E vamos agora para o Arquivo da Riqueza número 9, que diz que as pessoas de mentalidade rica são maiores do que os seus problemas e as pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. É, aí volta naquele ponto que a gente comentou, né? Que a gente falou que ia aparecer, né? É bem isso daí, as pessoas de mentalidade rica, por que elas são maiores que os problemas delas? Porque ao longo do tempo, elas foram tendo problemas e aprenderam com aqueles problemas. Então, a partir do momento que elas aprenderam com os problemas, qualquer nova adversidade que for acontecer, para ela vai ser pequena, porque ela já sabe lidar com aquilo, já aprendeu a lidar com aquilo, já está maior do que aquilo. Já as pessoas de mentalidade pobre já não, né? Porque qualquer problema que acontece ao invés de aprender, elas se fragilizam, né? Elas não encaram, elas não transformam aquilo em uma forma de aprendizado e acabam ficando menores do que os problemas delas. Então, sempre, a vida inteira, vai ser um desafio de resolver problemas para essas pessoas e os problemas sempre vão ser cada vez pequenos. Eu acho que está conectado com se fazer de vítima, né? Porque, assim, a pessoa, ela enxerga o problema, que às vezes nem é tão grande assim, né? Mas ela enxerga ele de um tamanho tão grande que ela não consegue ultrapassar. Então, ela se faz de vítima, culpa a sociedade, culpa todo mundo, né? Arruma desculpas. E a pessoa de mentalidade rica, já que ela encara os desafios, ela confia, né? Então, ela faz o quê? Aquele problema que é grande, né? Que era grande, ela acabou aprendendo, transformando aquele problema em algo pequeno. E quando aquele mesmo problema aparecer, ou algo semelhante aparecer, ela vai conseguir passar, né? Só mais uma pedrinha. Isso aí. Né? Não é uma montanha. É só uma pedrinha, né? Que não vai fazer nem quase. Mas está muito ligado às nossas crenças limitantes também, né? Então, aquela história de você sempre ter problema e os problemas sempre serem grandes e tudo mais. Se você não arrumar outras formas de pensar sobre o problema, em lidar com eles ou tratá-los, você sempre vai estar nessa, né? Agindo como se eles fossem sempre grandes, né? Acho que o recado aqui é buscar novas formas de pensar mesmo, né? Ou tratar ou enxergar aquele problema. E vamos agora para o arquivo da riqueza número 10, que diz o seguinte. As pessoas de mentalidade rica são excelentes recebedoras e as pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Aí, tem um ponto que talvez seja até um pouco polêmico, né? Mas está ligado de novo, né? Aquela intenção do livro, né? Que ele fala do pensamento. Então, a forma da gente pensar. Então, vou pegar um exemplo aqui, né? Aquela pessoa que, por exemplo, ganha em algum sorteio alguma coisa. Ganhou uma televisão em um sorteio. Essa pessoa... Você já ganhou? Eu já ganhei uma televisão em um sorteio. Então, essa pessoa que ganhou a televisão em um sorteio, né? Muitas vezes tem aquele pensamento, né? Ai, gente, eu não merecia. Então, assim, é um pensamento completamente negativo, né? Para essa questão do receber. Ou seja, ela não está grata por receber aquilo. E a Isa falou que eu ganhei a TV. Realmente, eu ganhei a TV em um sorteio. Fui sorteado, ganhei. Nossa, meu pensamento foi maravilha, né? E fiquei super feliz. E muito desse pensamento, né? Ah, eu não merecia isso. Por exemplo, a pessoa ganha um salário, né? E ela fala assim, ah, não. Esse salário é suficiente para mim, né? É pouco, mas é bom. É isso mesmo que eu preciso e tal. Esse tipo de pensamento leva você... Ou por que as pessoas... Isso está lá no livro, né? Por que as pessoas tendem a ter esse tipo de pensamento, né? Porque lá no fundo traz aquele sentimento de bondade, de humildade, né? De caridade. Então, elas acham que por ela ter esses pensamentos até de culpa por ter ganho alguma coisa valiosa, ou por ter um salário baixo, né? Vai trazer para ela uma visão de que ela é mais humilde, de que ela é mais caridosa e bondosa. Mas, gente, a única diferença de quem ganha pouco, porque para quem ganha muito, pegando este exemplo, é meramente o valor do dinheiro. Porque esses sentimentos de bondade, caridade e humildade, todos têm. Tanto as pessoas de mentalidade pobre, quanto as pessoas de mentalidade rica. Então, se a diferença é só essa, por que não mudar essa chavinha? Qualquer um pode ter um pensamento seguinte, ah, eu recebi meu salário, olha que beleza. Mereci ganhar isso porque eu trabalhei duro para isso. Mereço. E, bora ganhar mais, né? E assim por diante. Ganhei um sorteio, nossa, eu mereci mesmo. Trabalhei duro para conseguir o ticket. E vocês vão perceber mais à frente que esse negócio de trabalhar duro para, também é um pensamento limitante. Se não, eu estou condicionando o meu cérebro aqui, que eu sempre vou ter que trabalhar duro para ganhar. E não é verdade, hein? Então, lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Olha eu errando aqui, né? Então, é sobre... Esse arquivo da riqueza fala sobre a gratidão, né? Você agradecer, ser grato por aquilo que você tem hoje, mas também desejar mais fora do problema. Exatamente. Nenhum problema. Está feliz pelo que recebeu. Exatamente. E aqui eu quero fazer um comentário, gente, porque eu criei no YouTube uma playlist sobre um livro chamado Micro Ábitos. E dentro dessa playlist tem um livro que fala sobre comemoração. Um livro, não, um vídeo que fala sobre comemoração. Eu vou deixar, inclusive, na descrição aqui do YouTube a playlist sobre esse livro, porque é um livro, gente, que casa muito com tudo aquilo que a gente está falando aqui desse livro do Segredos da Mente Milionária. Eu acho que um complementa o outro, porque o livro dos Micro Ábitos, ele é um livro mais prático, né? Então, é um livro que muda os seus pequenos aspectos do dia a dia. E tem um vídeo lá que fala sobre a comemoração, e é desse que eu quero falar especificamente. Por quê? Porque é uma maneira, o comemorar é uma maneira de você dizer para o seu cérebro que você merece sucesso, né? Então, comemorar de verdade, né? Não ter vergonha de comemorar as pequenas coisas da sua vida faz com que você traga essa sensação de sucesso para o seu cérebro e para a sua vida como um todo. Isso aí. E vamos agora para o arquivo da riqueza número 11, que diz o seguinte, As pessoas de mentalidade rica preferem ser remuneradas pelos seus resultados. E as pessoas de mentalidade cobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despem. E aí, qual que é a diferença? E aí? Falando de polêmica, né? Essa daí talvez seja uma também. Eu acho o seguinte, né? Pensando em resultados, né? Eu acho que está muito ligado na mente do empreendedor. Então, o empreendedor é aquele que busca, né? Em cima dos negócios dele e tudo mais, resultados. E esse resultado muitas vezes se converte a resultado financeiro que faz ele ter mais sucesso ou não. A parte de tempo, né? De trabalho, são aquelas pessoas que podem ser que busquem ali mais estabilidade e arrisquem menos para isso. Então, assim, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte, nunca estabeleçam ali um teto para os seus rendimentos. Porque essa é uma boa dica. Nunca pense em estabelecer um teto. Porque senão você pode limitar o seu... sua mente, né? Limitar o seu crescimento, limitar o seu pensamento naquele teto. Então, por exemplo, né? Imagina uma pessoa que ganha por hora trabalhada. Ela fala assim, não, eu ganho R$100 a hora trabalhada. Então, se eu for contratada, é R$100 a hora trabalhada. Agora, se essa pessoa tiver um pensamento assim, não, eu trabalho por resultado, né? Então, de acordo com o meu resultado, eu ganho X, ela vai se esforçar e vai buscar de forma criativa, de forma, sei lá, meios de superar os resultados para ganhar muito mais. Então, se você estabelece um teto, você para ali. Se você deixa isso em aberto, né? Nesse sentido, você vai acabar conseguindo ganhar muito mais dentro do seu trabalho, dentro da sua vida, dentro de qualquer coisa. E como ele está falando sobre o empreender, não tem nada de errado em ser funcionário público, em ser CLT, né? Que é carteira assinada, porque, aliás, nós dois temos. Nós dois somos funcionários de empresas e temos carteira assinada. Isso não tem nada de errado, né? Mas, outro dia, eu escutei uma pessoa falando e eu achei muito interessante essa questão do risco, né? Da estabilidade. Porque você está falando da estabilidade, a questão do risco, porque o empreender é um risco, né? Então, a pessoa dizia o seguinte, tem coisa mais arriscada na vida do que você ser um funcionário público ou ter uma carteira assinada e ser um pai de família que sustenta uma família inteira, uma única pessoa da família, ter uma carteira assinada, né? E essa única pessoa sustentar a família inteira, isso é assim, essa pessoa que perde o emprego. Quantas famílias vivem dessa forma? Uma única pessoa dentro da casa que trabalha tem um salário que sustenta a família inteira, né? O que você quer dizer é o seguinte, né? A pessoa acha que está estável tendo um emprego, mas, na verdade, não está estável, porque é um emprego só. Dentro do mundo do investimento, a gente aprende a diversificar, né? É a mesma ideia, né? E isso não é estabilidade, né? A estabilidade real é quando você tem várias fontes de renda. Essa é a verdadeira estabilidade, né? Então, ah, tá, mas é só uma pessoa que trabalha na casa porque as outras não podem trabalhar. Não estou falando disso, mas eu estou falando de buscar aquela pessoa que pode, que tem condição de trabalhar, essa pessoa buscar outros rendimentos, além do CLT, né? Então, busca fazer um bico, busca fazer uma renda extra, busca fazer alguma coisa para complementar a renda. Não para gastar tudo, né? Mas é para você ter outras fontes, não me engano, porque se uma fonte seca, você tem outras. Ah, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho das 8 às 18, etc. Gente, tem outros meios, né? Por exemplo, você pode, com o tempo, fazendo um pé de meia, né? Esse pé de meia vai se transformar em uma reserva de emergência que vai te dar um foro e, no caso, aconteça algum problema lá na frente, de seis, x meses. E depois, também, o que pode acontecer? Você pode investir parte desse seu dinheiro que vai te dar uma renda passiva futura. A fonte de rendimento não significa trabalhar, e sim, pôr o dinheiro para trabalhar para você também. A gente vai aprender daqui a pouquinho. A gente vai ter muito que fala disso também. Sim, é isso aí. E aí A gente vai ter muito que fala isso também. A gente vai ter muito que fala isso também. A gente vai ter muito que fala isso também.